Alô, Mourinho! Nuvi, 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 tem que ser mais alto! Alô, Mourinho! Essa senhora, hein? Parece que a galera da minha esquerda hoje tá mais animada! Alô, meus amigos da esquerda! Galera da direita! Pessoa da frente! Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos no Baltinho dos Santos. Uma satisfação poder fazer parte dessa história ao lado do Itador e vocês e por mais um ano fazer parte de tudo isso. Na 45ª edição da Grande Fata. O Feira do Teuário Industrial da cidade de Uribe. Uma feira que é referência a toda a região. Uma festa que se torna um portal, um espelho aos profissionais que aqui passam para que sejam contratados na região. Uma região, diga-se por de passagem, uma região boa, próspera. Não está na fartura de criações, na fartura da agricultura, como na cultura do nosso rodeio. Esse esporte que é a cultura do nosso povo. E é pra você que nós vamos trabalhar. É pra você que tudo isso está sendo realizado. Foi pensando em você que essa comissão organizadora, o sindicato rural da cidade de Uribe. Preparou e projetou com muito amor e muito carinho. Sejam bem-vindos. A todos vocês, uma boa noite. A partir de agora, você é o responsável por tudo que irá acontecer nessa arena. Venha colocar aqui, mané, toda a sua alegria, toda a sua energia positiva. Vamos mandar pra fora o frio. Vamos aquecer o nosso rodeio. Porque de Wanderer eu gosto de Wanderer, eu sei. O trabalho é nosso e a festa é de você. Deixa eu ver se eu acho uma pegada gostosa com a galera da minha direita aqui. Vamos esquentar, vamos esquentar minha direita. Alô, a direita. Média, hein? Vou tentar de novo. Alô, a direita. Aí é bonito. Todo mundo com as duas mãos pra cima comigo. Tudo bem alto, bem alto. Vamos espantar o frio. Vamos espantar o frio. Só quem dá pra me chacoalhar. Vamos espantar o frio. Comigo só quem tá feliz no lado esquerdo com as duas mãos pra cima. Só que nós vamos proar. E é bonito, hein? Vou até fazer uma outra coreografia. Nós vamos cruzar. E na pancada da música nós vamos abrir. Vem pra um dia. Você está com o voltio do seu curso, subentendor do grande grande. Alô, a galera da esquerda! Galera, hoje vamos mandar um recado pros caras. Eles não vão por aí com a gente, hein? Pessoal do lado de cá, hoje tá demais! Mal. Mal. Eu preciso da pragas luminárias, por favor. Agradecer aos amigos do Marreiro Solson. Imagina em minhas mãos uma bola de basquete virtual. O som dessa bola no chão, você vai bater e vai fazer nas palmas. Vai marcar comigo meus 22 anos de carreira como locutor. Vai marcar comigo os 45 anos de pau. Do sindicato uma festa de portões abertos Eu quero, quero encontrar e ver as suas mãos encontrando E fazer dessa festa mais bonita Vem comigo, gurinhos A galera do meu lado esquerdo fez um basquete aqui agora Que eu cheguei a ser mudado ao lado da cesta, viu meu? Vocês mandaram muito bem A nova galera da esquerda Alô a galera da frente 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 Alô a galera da frente